Era para ser um carro grande, espaçoso, confortável. Olha o tamanho da criança. Conseguiram um carro do tamanho do Smart, parabéns. Foi tu que escolheu, cara? Está aqui, está aqui. Olha o tamanho do porta-malas. Bela compra, hein? Bela compra. Eu, né? Sim, filha dão. Caralho, que sensacional. Acaba de deixar a minha mala tirar aí, né? Cara, sei lá. Acho que eu vou dirigindo então. Só vai uma? Só vai uma. Caralho, meu. Só vai uma, tem que ser tipo de ladinho. Quer tentar pôr a outra aqui? Aqui é a mochila, né? Muito moderno, cara. Carro incrível, cara. Olha isso. Tem quatro portas. Verdade, quatro portas. É manual. É manual, não é automático. Para que carro automático? É tão legal fazer isso aqui. Eu estava com... Cara, faz anos que eu não baixo o pino de um... De um carro. Olha que legal. Quanto tempo que eu não abri um pino de um carro. Calma aí. Fica quieto, tem aqui a parada. Não, ali é a porta-malas. Não, lá é a porta-malas. Só abriu a porta-malas. Cadê o nosso GPS? Não, daqui a gente não vai. Vamos? Vamos. Vamos começar a próxima etapa da viagem. Todo mundo animado. Uhul. Uhul. Animação aí, Rafa. Uhul. Vamos, chicos. Bora. Olha a música que está fazendo sucesso aqui, ó. KLB. Fumbia. Cansei de viver a vida. Vamos, chicos. Com a Adele no som. Vamos mudar a rádio. Falta muito, tia? Cara, a gente só deu a volta na 4. Tô cansado já. Tá legal esse carro. Tá bom. Vamos parar então aqui, então. Vou tomar umas atocitas. Uma coca. Uma coca. Pegar brim. Olha, esse carro está para alugar. O maior e está mais barato que o nosso, cara. Vamos, chicos. 30 dólares. Nosso destino de hoje está a 200 quilômetros de estrada daqui. Vão ser duas horas de viagem até chegarmos a um dos lugares mais famosos do México. A gente vai tentar, tentar chegar na pirâmide de Chichen Itza. Vamos lá. Tá fumando a minha orelha, cara? Não, não tá aparecendo nem da orelha. Uma pergunta muito importante. O que fazer quando chegamos na reserva de combustível e não tem posto de gasolina por perto? O problema é que o nosso posto é daqui a 40 quilômetros. Cara, não pode ser verdade. Sério? Já está piscando. Isso deu, cara. Isso deu. Nós já estamos na reserva e o primeiro posto é 40 quilômetros daqui. Olha lá o planquinho do posto. 40. 37. Vai dar, hein? 37. Porque das dúvidas a gente desligou o ar-condicionado, desligamos o rádio. Vou desligar até o meu celular. Você garantia. Começar a tirar peso do carro? Caralho, velho. Vamos lá, torcida, vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, cara. Cara, a gente se benzeu na praça, no Zócalo, a gente levou uma benção de um padre. Cara, a gente está abençoado, a gente está protegido. Não pode dar nada errado. Quanto quer aí? Aí, vamos ver. Placa de posto. 27. Meu Deus, 27 quilômetros. Tem muito ainda. O motorista é que tem que ver o quanto está faltando de gasolina, se é muito, se é pouco. Cara, eu disse, eles disseram que o carro era econômico e é de boa, eu escutei. Tudo bem. Quem falou isso? O Senso. Não, não estava, mas o carro é econômico. Está aí. Ele é tão econômico que ele é econômico da gasolina, inclusive, que ele tem. Não cabe nada de gasolina também. Vamos lá, vamos torcer que vai dar certo. Não, vai dar certo. Mas, se falhar, a culpa é de quem? É de todos nós. Não, é do motorista sempre, cara. Agora parou de piscar. A luzinha está acesa, mas não está piscando mais. Não sei o que ia dizer, mas... Agora é só, segura na mão de Deus e vai. Não, vai dar certo. Agora não tem mais. Faltam quantos quilômetros, posto? 19. Estava 30 e poucos e a gente estava a princípio. Estamos com 19. Está abaixando. 19 quilômetros, posto. 30 quilômetros. 30 quilômetros. 300 metros. Uhul! Chupa! Vamos! Vamos! Deu certo. Está no ponto alto. Deu super garantido. Aí, olha. Uhul! Não, não estou vendo o posto. Aqui, olha. Ali! Aí, graças a Deus! Uhul! Senhores, não tem gasolina. Eu prometi que eu não queria mais ver álcool na minha vida por um bom tempo. Mas, ver esse combustível, gente, só. Gente, eu quero preparar. Nossa! Estava suando aqui. É combustível, água, para-brisa, tudo que a gente tiver direito tem que ir agora. Eu acho que está a 40 graus. Eu estou suando frio. Mas agora estou aliviado. Finalmente. Mas que isso não se repita mais. Por favor, não. Que tenha aprendido a lição. Pelo amor de Deus. Estou mais velho que isso. Essa é a culpa. Vai apelar agora. Motorista tem que cuidar disso aí, cara. Que isso não se repita. Que isso não se repita mais. Que isso não se repita mais. Nem a mim. Muito menos ao Rafa. Muito menos ao Carlos. É outra maravilha moderna. Está sentindo alguma coisa? Já não? Cara, uma energia sem explicação. Para que peça eu tenho asas para voar? É verdade. Isso aí são os espíritos maias. Ele já está sentindo a vibração, a energia, a atmosfera maia. Aqui, antes de chegar na pirâmide. Vamos lá conhecer a pirâmide. A gente está andando. É patrimônio... E de repente... Tichen Itza é o nome do lugar. Antigamente era a capital do povo maia. 35 mil pessoas viviam aqui. E no meio dessa cidade está até hoje a pirâmide de Kukulkan. Um dos deuses daquele povo. Em português significa serpente emplumada. A construção da pirâmide representa o calendário maia. Cada degrau é um dia do ano. Ou seja, 365 degraus. Duas vezes por ano, a posição do sol refletido na pirâmide. Cria a sombra em formato de uma serpente. A cabeça da serpente já existe. Ela foi construída na base da pirâmide. Mas o jogo de luz e sombra cria uma imagem que dá a sensação de que uma serpente está descendo a construção. Gente do mundo todo vem ver esse fenômeno de perto. Tichen Itza é considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Tichen Itza é um dos muitos mistérios que o mundo antigo deixou para o mundo de hoje. Tichen Itza é um dos muitos mistérios. Tichen Itza é um dos muitos mistérios.